Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jean do canal Encarnador Chapado e eu tô aqui hoje para criar um time no PES 2013. Você viu que ideia legal? Nunca tinha pensado nisso. É isso aí, pessoal! Estamos aqui no PES 2013 mais uma vez e hoje não é para criar estádio, hoje é para criar um time! Porque assim, galera, vocês viram aí, vocês estão pedindo. Eu já falei aqui que eu vou fazer, sim, a série da Master League, mas eu não estou conseguindo achar porra de option file para esse jogo, cara. Eu só estou achando patch ou option file dos dias atuais de 2020 e eu não quero isso. Eu quero jogar como se a gente estivesse jogando nessa época, estão com os jogadores aqui dessa época e tal, tudo isso. Eu acho muito mais divertido. Então eu estou procurando, eu não achei ainda, não consegui achar um option file decente ainda para ajudar a gente, mas eu achei algo parecido que vai me dar muito trabalho, muito trabalho, assim, olha, vai ser... Nossa, eu estou fodido! Que é o modo editar aqui do PES, que como a gente sabe, desde sempre, desde o Playstation 1, ele sempre foi muito completo. E nesse caso aqui não é diferente, já vou mostrar para vocês, dá até para a gente criar o estádio, né, que é uma coisa que eu vou fazer com certeza, pelo plano da Master League, mas dá para a gente criar, na verdade não é criar, dá para a gente editar os times. Infelizmente não dá para você criar um time, assim, do zero, mas o PES já com essa ideia em mente, já que ele já sabe que não tem como você colocar um time a mais na database do jogo, ele faz o quê? Ele bota aqui, olha, quando a gente entrar em times, você vai ver que aqui tem duas ligas aqui, ó, a PES League e a Wii League, que são times falsos, cheio de jogador, nada a ver. Pode ver, pode ver aí, tem o grandissíssimo... Ha, 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 hainho! Escolhe o time que você quer editar, vamos pegar aquele aqui sem nada, e você pode mudar muitas coisas, esse aqui você não pode... Espera aí, eu entrei... É, eu falei que dá para você mudar muitas coisas, mas esse aqui não dá para mudar o uniforme, por quê? Não sei! Mas no resto dá, você está vendo aqui, eu entrei outro, ó, no Garnetova, e você pode mudar aqui, strip, que é mudar o uniforme, você pode mudar tudo, cara, pode mudar até, né, óbvio de mudar a escalação, isso é meio óbvio, os números dos elencos, o nome do time, dá para você mudar aí de boa. O emblema, né, então você pode... Olha que legal, cara, você pode fazer tudo aquilo que dá para a gente fazer lá na Master Liga e no Rumo Estrelato, tirar uma foto aqui, se eu tiver um webcam aí para você tirar uma foto do emblema, se você tiver emblema aí na sua casa, você pode importar uma data, quer dizer, importar uma imagem aqui, né, como por exemplo eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aí, dei um load aqui, ó, no emblema que eu tenho aqui, que fizeram para mim, que eu já utilizei aqui, a galera já está ligado já, que emblema é esse? É o emblema que eu utilizei lá no PES 2019, se eu não me engano, para a gente fazer uma Master Liga da hora aí, e é isso aí, é o emblema do PES Loss of Us, você pode importar qualquer imagem aí dentro dos parâmetros que o jogo te dá, né, ele mostra ali certinho para você, eu já mostrei isso lá na Master Liga, né, e você pode botar aí o emblema do jeito que você bem entender aí do time que você quiser, e esse aqui tá vendo, ó, muito bem feito aí, foi feito para mim, eu não lembro o nome do cara que fez, sinto muito, muito obrigado a você, se você estiver vendo esse vídeo, ele vai ser usado. Legal! E aí você salva aqui, e como você pode ver, já foi feito isso para alguns outros times aqui, né, com certeza, e você pode salvar, tem um número finito, né, tem 51 só que você pode colocar, é pouco na minha opinião, mas, é, já tá de bom tamanho, já. Realmente! Outra coisa que você pode fazer também, se você não tiver aí um louco, você pode, cara, uma coisa muito da hora que tinha no Playstation 2, tiraram, não sei porquê, é o Free Draw, você pode desenhar, cara, tá vendo, ó, você pode vir aqui e criar, olha, olha quanto, cara, tem muita opção aqui para você fazer, é, é, pode botar aqui, ó, emblema direto aí dos caras, sabe, imagens que já tem no próprio jogo, ó, tá vendo, ó, você pode baixar a imagem e ir combinando para você montar o emblema que você quiser, pode escrever, pode usar a caneta aqui, ó, para desenhar, ó, ó, tá vendo, ó, desenho em pixels, tá ligado? Cara, dá para você fazer o desenho que você bem entender, aqui eu fiz um ovário. Você é machista. E é como se fosse o Paint aqui, né, para você criar o seu próprio emblema, e não só isso, né, você pode criar, é, é, imagens no geral, igual a gente fazia no Play 2, eu lembro que a galera criava o símbolo da Puma, o símbolo da Nike e tal, para você colocar nos uniformes, e como são símbolos simples, né, dá para você criar muito bem aqui, nesse esquema, a, a, aqui, ou até mesmo pegar a própria imagem aqui já e importar para dentro do jogo, né. É isso, Beto. E além disso, você pode colocar os uniformes, que eu mostrei ali no começo, só que tem uma parada diferente aqui, hoje em dia no Paint o sistema está bem mais fácil, aquilo que eu já mostrei aqui no canal, você pode baixar uma imagem e colocar a imagem já direto do uniforme, né, tem que estar dentro dos padrões, lá tem um monte de gente que faz essas imagens, tem sites dedicados somente a fazer kits, né, eles chamam de kits aqui no, no PES 2020 e tal, mas aqui no PES 2013 não tinha ainda essa opção, então você tinha que fazer na mão o uniforme, isso é uma parada que demora, mas o PES, de novo, faz uma parada muito legal, que ele te dá muitas opções. A gente está aqui, você está vendo, já está ali com o logo, no emblema do meu time, né, e aqui no, na camisa, a gente vem aqui para a gente, né, poder escolher, a gente vem aqui, tem o base design, que você pode escolher como que o uniforme vai ter de caimento no corpo, né, pode ver ali que tem o tipo de gola, e até o comprimento do uniforme, né, está vendo, pode ser um uniforme curtinho, ó, está vendo, com o shorts bem curtinho. E além disso, você tem aqui, cara, sério, muitas opções, são 81 opções de tipos, de combinação diferente que você pode fazer, na verdade, não de combinação, são 81 opções de designs padrão aí que você pode colocar, pode ver que tem um monte de coisa, cara, tem realmente, como eu falei, 81 é muita coisa, e você pode fazer uma combinação com até 4 designs, o que quer dizer que você vai ter uma combinação de 81 vezes 80, vezes 79, vezes 78, que dá... 81 vezes 80, vezes 79, vezes 78, dá... 39.929.760 combinações. Então, tecnicamente, dá pra você criar até quase 40 milhões de uniformes diferentes aqui, óbvio que todos dentro desses padrões aqui, que eles te apresentam, então vai ter alguns uniformes que você não vai conseguir criar da vida real, né, tem alguns designs que são diferentes, mas você tem a possibilidade de criar 40, quase 40 milhões de combinações diferentes aqui dentro do jogo. Colocar 40 milhões é um número muito grande, é muito grande, então dá pra você praticamente criar o uniforme que você quiser, dá pra mudar as cores aqui do jeito que você quiser, depois que você escolhe o design, e tá vendo, você pode fazer essas combinações, tem aquela escolha sempre que teve no Pass, esse esquema sempre teve que sempre, por exemplo, esse aqui é o que vai estar por baixo de tudo, né, o 1 vai estar por baixo, o 2 vai estar por cima do 1, o 3 vai estar por cima do 2 e do 1, e o 4 vai estar por cima de todos, né, então você tem que ir fazendo essa combinação, e cara, dá pra fazer muita coisa mesmo, no Play 2 eu já usava isso bastante, e aqui eu imagino que, cara, pelo que eu vi aqui, cara, pela quantidade de tipos diferentes de combinações que você pode fazer, cara, realmente dá pra você criar muita, muita variação de uniforme. E sem contar que também dá pra você fazer isso, ó, aqui com os shorts, mesma coisa, né, cara, você pode vir aqui, ó, do shorts tem um pouco menos, são 33 aí, variações, e são 3 tipos de design que você pode colocar, então faz a conta aí, não vou fazer a conta de novo, mas é um número também bem alto de shorts que você pode fazer, e ainda combinando com aquele negócio do base design, né, cara, que tem short curto, short não tão curto, short comprido e tal, então, cara, realmente dá pra você criar qualquer, qualquer tipo de uniforme, basicamente, cara, realmente só os muito específicos que você não vai conseguir criar, e ainda assim aqui, ó, também meia, mesma coisa, tá, meia também, aí são menos design, são 21 designs, você pode combinar duas vezes, então é 20 vezes 21, é essa que eu vou fazer de cabeça, hein, dá 20 vezes 21, fica 0, 2 vezes 1, 2, 3, 4, 402 opções, então tem 402 tipos de meia que você pode fazer, né, pô, é coisa pra caralho, então tem muita opção, realmente, você ainda pode escolher até a braçadeira de capitão, lembra que dá pra fazer isso, aqui tem 12 opções, né, mas a braçadeira de capitão é meio que um padrão geral aí, né, um time ou outro que tem uma braçadeira diferente, de novo, isso é uma coisa que o PS só melhorou, tá, a criação de uniforme e tal melhorou no PS, é uma parada que eles não mudaram tanto, mas é muito da hora de você ainda utilizar e de saber que você pode fazer isso aqui, né. É verdade! Então é isso aí, galera, ó, por enquanto, é por isso que eu não fiz ainda a Master League, não comecei, porque eu tô procurando aqui pra ajeitar, eu achei um option file aqui, só que o que ele faz é só isso, tá vendo aqui, a gente tem aqui os emblemas das ligas, né, tá vendo aqui, eu consegui, isso aqui não vem no PS padrão, tá, o PS padrão não tem a Barclays licenciada, nessa época era Barclays ainda, né, a Premier League, a Liga Inglesa, e não tem também os times licenciados, tem, eu acho que só o Manchester United, se eu não me engano, e algum outro, mas aqui pode ver que estão todos licenciados, porque eu achei um option file, porque ele faz isso, tá, ele só fez isso, ele só colocou os emblemas nos elencos, é isso aí, e deixou os uniformes mais ou menos arrumados, porque como você pode ver aqui, eu vou mostrar pra vocês os uniformes, por exemplo, do Arsenal, não é o uniforme certo, né, é só na cor certa ali, no padrão corretinho, que tem que ser, então não é o uniforme ainda, né, ele tenta só deixar mais ou menos na coloração que era, então, é, eu tô procurando ainda, ver se eu acho, que se não, eu vou ter que fazer na mão isso aqui, e olha... Tá f***! Então é isso aí, galera, esse era o vídeo que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje, um negócio um pouco mais simples, pra mostrar que também é um ponto do PES, que eu sempre achei muito legal, desde o que eu falei, desde o Play 1, né, a gente pode fazer esse tipo de coisa, umas mudanças assim, no Play 2 foi onde realmente ele se destacou, né, por isso até que viu o Bombapet aí, que antes a galera fazia o Bombapet na mão, né, eu lembro que eu fazia na mão, quando tinha transferência, essas coisas, eu ficava olhando o site de esportes ali, e ia fazendo no meu Play 2 ali na mão mesmo, eu fazia as próprias edições, então, foi mais ou menos daí que começou, e o PES, é óbvio que é o In Eleven, né, naquela época, é o cara que criou isso, e é legal ver que nesse aqui, no 2013, ainda tem isso muito bem feito, né, mas então é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra me ajudar aqui na divulgação desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, pra você não perder nenhum conteúdo, se você puder, se torne um membro do canal, pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, mas é isso aí, um abraço pra todo mundo, e até mais!